Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar lindos modelos de sandália branca aí pra vocês. Começando por essa sandália maravilhosa que é da Dakota, lançamento alto verão já 2022. Olha que perfeita que ela fica no pé. Tem essas tirinhas aí tubulares, ela tem ali um elástico atrás, a ponteira quadrada que é algo que tá muito agora na moda. Esse salto é muito confortável, dá pra você usar e ficar o dia todo arrasando aí no look. Olha que foto perfeita, mostrando bem os detalhes aí pra vocês. Ela sai R$159,90, você pode dividir em até seis vezes no cartão. Essa Anabella é linda demais, gente. A Visana arrasou com esse modelo. Olha só, ela tem essa cor off-white, tem esse trançado em cima do peito do pé, Tem um detalhinho ali com metal também. E essas tirinhas deixam a sandália super delicada, aquela Anabella perfeita pra você combinar com o vestido colorido, estampado. Também um look com jeans, fica perfeita. Ela sai R$149,90. Você pode dividir aí no seu cartão também. Com certeza é um modelo que não pode faltar aí no seu verão. A próxima é essa rasteira também, super bonita também, da cota na verdade. Esse modelo é mais minimalista. Ela tem ali essas tirinhas tubulares. Ela deixa o pé bem fresquinho, olha só. E ela tem o detalhe com elástico atrás também. Fica super confortável. E ela sai por R$99,99. Você pode dividir aí também no seu cartão. Então, se você gostou ou amou, chama a gente agora mesmo aí no nosso WhatsApp. Que a gente vai te responder o mais rápido possível. Tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Lembrando, gente, nós enviamos pra todo o Brasil. Então, entra em contato com a gente pra ver o valor de fete, tudo certinho, tá joia? Próximo modelo é essa sandália com salto fino e calcanhar fechado. Ela sai R$129,90. Esse modelo é da Visano. Muito lindo também. Aí, pra você que quer uma cor mais puxada pro off-white, essa da Dakota é perfeita. Ela tem esses detalhes lindos aí com pedraria. Que tá bastante em alta. É da coleção já alto verão da Dakota. Tem detalhes com trançados. Ela fica muito confortável no pé. Porque ela tem a palmilha ali anatômica. Esse modelo é sucesso de venda aqui na loja. As clientes, quando colocam no pé, amam. Ela sai R$159,90. Você pode também tá aí dividindo no seu cartão. Gente, é linda. Esse tamanco também tá maravilhoso. Ela tem ponteirinha quadrada. Esse detalhe em X fica lindo no pé. Tem um salto médio, confortável demais. Ele sai por R$99,90. Você também pode tá aí dividindo, fazendo piques do jeito que você achar melhor. Gente, esse modelo é perfeito. E pra fechar, gente, olha essa rasteira que a Visano lançou. Ela é muito delicada. Ela tem essas tirinhas finas. Ela tem essa cor off-white linda demais. E o melhor, você pode usar ela de duas maneiras. Como tá mostrando aí, sandalinha. Olha só que linda. Eu vou mostrar aí pra vocês que você pode chegar a tirinha de trás, que é de elástico, pra frente. Aí, você vai usar ela como chinelinho. Olha só que legal. Duas sandálias em uma. E, gente, olha o valor. É R$79,90. Um preço ótimo aí pra uma rasteirinha super bonita. Agora, conta pra mim, qual foi seu modelinho favorito? Foi salto? Foi rasteira? Comenta aqui embaixo que a gente ama responder pra vocês, tá joia? Gente, a coleção tá incrível. Nossa coleção alto verão. Então, se você gostou, chama a gente no nosso WhatsApp, tá joia? E lembrando vocês, segue a gente lá no nosso Instagram, que tá cheio de coisa legal por lá. E se você é novo por aqui, eu te peço pra se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, compartilha. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo, tchau, tchau.